Fala, concurseiro! Estava esses dias aí nas internets do Brasil e me deparei aí com mais uma fórmula mágica de como passar no concurso estudando duas horas por dia. E daí eu lembrei da minha pesquisa, que eu já tinha até feito todas as análises. Falei, pô, vamos analisar aquele pequeno pessoal que estudou passando duas horas por dia e vamos ver o que eles faziam. Como será que eles estudavam? Qual o material? Há quanto tempo eles estudavam? Será que eles estavam estudando há muito tempo? Vamos analisar esse pessoal e vamos tentar chegar a algumas conclusões hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em sete concursos. E é muito engraçado, pessoal, como as pessoas gostam de vender ilusões, né? Essa ilusão de você passar com duas horas é uma maneira de você trabalhar o marketing, né? Porque um dos maiores desejos do concurseiro é passar no concurso difícil estudando pouco. E para isso você precisa vender uma fórmula mágica, né? Vender, nossa, você vai estudar desse jeito, você vai passar. E isso daí faz com que muitas pessoas caiam aí nesse conto aí, né? Nossa, você consegue passar no concurso estudando muito pouco. Claro que há pessoas que conseguem passar, e é isso que eu queria me dedicar a estudar hoje. Eu estava esses dias pensando nisso, e falei, caramba, cara, o que será que essas pessoas fazem, né? O que será que elas tendem de diferente? E lembrei da pesquisa que eu tenho, fiz uma pesquisa com 514 pessoas. Eu falava 515 esses dias, eu fui analisar a pesquisa, descobri que um dos preenchimentos era meu, que era o preenchimento do teste, e apaguei lá só para a questão de honestidade. Então foram 514 pessoas, é a maior pesquisa do Brasil. Eu realmente fiz uma pesquisa com pessoas bem sortidas, de todos os estados. Então não é uma pesquisa contaminada, há pesquisas por aí, que a pessoa faz a pesquisa dentro do próprio cursinho. Daí vamos supor, o cursinho não tem PDF, daí claro que você vai contaminar a pesquisa, porque vai pegar um tipo de pessoa que já tem um estudo já direcionado para aquele cursinho. Então eu peguei de todos os estados do Brasil, e saiu uma pesquisa muito legal. E nessa pesquisa, se você for olhar a questão de quantas horas por dia estudavam as pessoas aproximadamente, a maior parte das pessoas, elas estudavam em média, eu perguntei em média aproximadamente, elas estudavam ali entre 4 e 5 horas. 26,8% das pessoas estudavam em média entre 4 e 5 horas. É bastante tempo, dá até para concluir aqui que boa parte dessas pessoas acabavam não trabalhando, porque, pô, estudar 4 e 5 horas por dia em média trabalhando é bem difícil. É a pesquisa, sim, você pode não gostar disso, do resultado, mas ela traz os dados aí e a gente tem que tentar entendê-lo. Mas nessa pesquisa, se você for olhar ali, tá vendo? Tem um pontinho azul ali. Esse pontinho azul são as pessoas que falaram que estudavam menos, menos de 2 horas. São só 5 pessoas, só 5 pessoas falaram que estudavam menos de 2 horas. Eu sei que é uma amostra ínfima para a gente chegar a grandes conclusões, mas eu quero estudar esse pessoal, o que eles faziam, o que eles comiam, onde viviam, né? Hoje no Fantástico, vamos tentar descobrir quem são essas pessoas, fazer uma análise. E se você gostou dessa análise, gosta dessa análise, eu quero fazer mais análise. Eu tinha pensado que tinha esgotado toda essa pesquisa, mas a gente pode analisar esses grupos, né? Pô, o grupo que passou em menos de 6 meses, o que ele fez? O grupo que passou estudando menos de 2 horas, o que ele fez? Então, se você gosta, deixa teu comentário aqui, o que você gostaria na pesquisa? Fala, Guilherme, faz um filtro desse jeito, ó, filtra desse jeito. E, cara, eu vou correr atrás, a gente vai fazer para você, para a gente entender, para a gente discutir um pouco sobre concurso, sobre a realidade do concurso público. Veja, essa pesquisa aqui eu não tenho controle nenhuma. Inclusive, tem alguns dados aqui que eu fico assim, putz, o que será que significa isso? Nem eu tenho conclusões, mas eu quero que você me ajude também a ler esses dados aqui nessa pesquisa. Então, deixa tua curtida, se inscreve no canal, para a gente poder continuar fazendo essas pesquisas que são únicas aqui na internet. Vamos lá, então, para o grupo das pessoas que passaram estudando menos de 2 horas por dia. Menos de 2 horas por dia, vamos tentar descobrir o que acontecia aí com essas pessoas, tá? Uma das coisas que eu achei, eu falei, não, então essas pessoas estudavam menos de 2 horas por dia, todas elas devem estar estudando há muito mais tempo. Então, a média das pessoas, de tempo que elas estudavam para concursos, né, e isso daí antes da PRF, eu fiz essa pergunta, né, quanto tempo estuda para concursos, a média, as pessoas estavam estudando mais ou menos entre 1 ano e 2 anos, 23%, 23,5% estudavam a menos de, estudavam entre 1 ano e 2 anos, tinha um grupo forte também de 19,5% de quase 20% estudando entre 2 e 3 anos, eram dois grupos muito fortes. Na pesquisa, o pessoal que estudava menos de 2 horas por dia, a gente encontrou dos 5, um estudava entre 1 ano e 2 anos, um estudava em menos de 6 meses. Caramba, tem alguém aqui que é um cara forte, o cara estudava menos de 6 meses, estudava menos de 2 horas por dia e passou. Mas, sempre há super pessoas com super capacidades, né. E daí, aqui, a gente encontra mais ou menos o número da pesquisa, né, dos 5, 2 estudavam entre 2 e 3 anos e 1 estudava mais de 5 anos. Então, nós temos uma pessoa ali meio que na média da pesquisa, realmente, e uma pessoa que estudava mais de 5 anos. Aqui, a gente vê que realmente, assim, não é um número, assim, muito além da pesquisa, né, fala, nossa, esse grupo aí, o pessoal estudou muito mais do que a média. Não, eles variam muito, assim, entre pessoas que estudaram muito pouco, né, menos de 6 meses, a pessoa que, a uma pessoa que estudou mais de 5 anos. Quantos concursos públicos já participou? E aqui, também, a gente vê na pesquisa que a maior parte das pessoas tinha feito mais de 5 concursos. 42% tinha feito mais de 5 concursos. Mas, quando você vai para o grupo que estudou menos de 2 horas por dia, você vê, entre eles, duas pessoas que estavam há mais de 5 anos fazendo concursos, uma pessoa que tinha feito 4 concursos, e daí, tinha uma pessoa que fez um concurso e uma pessoa que nunca tinha feito um concurso. Pelo jeito, tinha uma pessoa aí nesse grupo que o cara era super. Estudou há 6 meses, nunca tinha feito um concurso, deu menos de 2 horas por dia e passou. Por isso que eu falo, cuidado, às vezes a gente tem desejos. Ah, vou estudar menos de 2 horas por dia e vou passar. É possível, é, mas eu acho que há pessoas com super capacidades. Aliás, eu conheci pessoas assim, até no trabalho. Eu conheci uma menina, eu conto essa história sempre, que ela decorou meu número da matrícula, escutando uma vez. Um mês depois, foi me perguntar o número da matrícula, ela tinha trabalhado um dia comigo e ela sabia de cor. Falei, caramba, como você fez isso? Ela falou, ah, eu tenho essa facilidade. E ela passou. Ela era empregada doméstica, numa cidade do Maranhão, e passou no concurso. Então, assim, pessoas com super capacidade de memorização. Você talvez conheça pessoas assim. Eu não sou assim, sou um normal. Talvez você também seja. Então, não deseje, ah, não, vou estudar 2 horas e vou passar. Isso está para super pessoas, super concurseiros que eu digo, né? Quantos dias por semana eu estudava aproximadamente em média? Aqui, cara, foi um negócio que confundiu tudo na minha cabeça. Porque o que eu esperava? Não, o cara estuda 2 horas por dia, então ele deve estudar todos os dias da semana, deve estudar no sábado, no domingo e não. Se você for ver a média, quase 50%, 48,1%, estudava 7 dias por semana. E no grupo lá, as pessoas estudavam 4 dias por semana, dos 5, 3 estudavam 4 dias por semana, um negócio que eu não indico para ninguém. Uma pessoa estudava 5 dias por semana e uma pessoa estudava 6 dias por semana. Então, assim, o melhor resultado foi de uma pessoa que estudava 6 dias. O resto, estudava 4, 5, realmente o pessoal que estudava muito pouco e obtinha grandes resultados. Isso aqui me assustou, porque vai contra o nosso censo e realmente eu nem consigo explicar. Salvo nessa linha que eram super concurseiros, né? Pessoas com uma capacidade incrível. E aqui, muito interessante, eu perguntei na minha pesquisa se a pessoa preferia estudar por PDF, vídeo-aula ou até aula presencial. E a grande maioria absoluta prefere vir PDF. Estudar por PDF, e eu até defendo nos meus vídeos que, pô, PDF é algo muito mais eficiente do ponto de vista do estudo. Além de te dar um poder de ser autodidata, de ir e voltar, de dar o ritmo, digitar o ritmo do teu estudo, ele é muito eficiente. E aqui, realmente, surpreendeu. Dos 5, todos eles estudavam por PDF. Preferiam estudar por PDF. Então, veja que o PDF realmente é algo muito eficiente. Então, a gente consegue aqui já descobrir uma coisa. Pessoal que estuda aí, em um ritmo muito bom, né? Estudando 2 horas, com uma eficiência muito boa, estudava por PDF. E fazer resumo para estudar? Se você olhar, 67% faz resumo para estudar. E daí você pensa, pô, esse grupo aí não deve fazer resumo. Estudar 2 horas por dia só, menos de 2, não deve fazer resumo. E não. Dos 5, 2 não faziam resumo e 3 faziam resumo. Assim, a maioria fazia resumo e ainda assim estudavam muito pouco. Então, devia ser pessoas com super capacidade mesmo para ainda assim fazer resumo e conseguir passar. Qual cursinho eles fizeram? Caramba, olha que interessante. Eu sempre tento, às vezes, projetar algumas coisas. Deu falar, pô, estratégia não deve ser. Porque todo mundo sabe, você que é concurseiro há mais tempo, sabe que estratégia é um cursinho mais extensivo, né? Tem PDFs maiores, demora mais. Para você vencer, muita gente faz críticas ao estratégia por causa disso. E daí, olha com o que eu me deparei, todos eles fizeram estratégia. Todos eles fizeram estratégia. Dos 5, os 5 fizeram estratégia. 3 faziam só estratégia e 3 faziam estratégia e quebrando as bancas. Então, o pessoal comprou estratégia e quebrando as bancas. Então, veja, essa desculpa que muita gente dá, ah, não, eu não faço estratégia porque é muito demorado. Cara, os caras conseguiam. Os caras conseguiam, os caras faziam resumo. Então, são pessoas realmente que devem ter um estudo muito eficiente. E daí, depois eu fiz duas perguntas que eu fiquei assim, como que vai ser essa produtividade deles? E a produtividade que eu quero perguntar é sobre se faziam questão, né? Se faziam simulados e quanto que faziam. E se você for olhar lá no grupo das pessoas que faziam questões, você vai ver que a média de questões ali, ela girava em torno de 5 mil a 10 mil questões. 24% faziam esse número de questões. E 25% faziam entre 10 mil e 20 mil questões. E daí eu falava, pô, vai ter um número muito menor da parte deles, né? Afinal, estudavam muito menos. Mas não. Você vai ver aqui, aqui eu nem coloquei no gráfico, porque ia ficar muito ruim de visualizar, mas uma pessoa fazia entre 5 mil e 10 mil questões. Duas pessoas faziam entre 1 mil e 5 mil questões. E uma pessoa fazia entre 10 mil e 20 mil. E uma pessoa fazia entre 20 mil e 30 mil questões. Então, ainda assim, você vai ver pessoas fazendo muitas questões. não foi desculpa para eles. Falaram, ah, não, pô, o cara estudava isso daí e não fazia questão. Faziam, faziam. Pessoas de auto-eficiência. E simulado é a mesma coisa. O simulado é muito claro. Você vê que quem passou fazia muitos simulados. 30% fez mais de 30 simulados aqui. Agora, quando você vai para o grupo, você vai ver, uma pessoa fez de 1 a 10 simulados, uma quantidade bem menor. Mas daí nós tivemos 3 pessoas que fizeram de 10 a 20 simulados e uma pessoa que fez de 20 a 30. Ou seja, ainda assim, faziam bastantes simulados. Muito próximo aí do resultado de quem estudou muito mais tempo. Quais as conclusões que eu tiro de tudo isso daqui? Primeiro, você já pode ver que devem ser pessoas extremamente eficientes. Faziam muitas questões, faziam simulado, não se negavam a fazer resumo. Então, elas faziam o que tinha que ser feito e faziam uma boa produtividade. Então, assim, as pessoas que estudavam menos de 2 horas por dia, ainda assim, eram altamente eficientes. Ainda tinham resultados muito próximos, às vezes, de pessoas que estudam 4 horas. Segunda conclusão que a gente pode tirar. São pessoas que estudavam por bons materiais. Veja, estudavam pela estratégia, é um material muito bom. E elas não perdiam tempo. Elas iam pelo PDF. Elas pegavam caminhos mais eficientes. Então, elas tinham essa noção. Claro, eu não acho que você deve seguir esse caminho, mas é interessante a gente entender um pouco o estudo dessas pessoas. E eu acho que também 5 pessoas é muito pouco. Eu queria ter aí um grupo de 100 pessoas que passou no concurso estudando 2 horas, para a gente poder ter conclusões mais apuradas. Mas é isso daí. O que você acha que essas pessoas faziam para passar estudando por 2 horas? Você concorda com as conclusões? Não concorda? Deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo e... Bora estudar! Deixa aqui nos comentários.